Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, público presente nesta noite, imprensa, senhores secretários municipais, demais amigos aqui presentes, todos, muito boa noite. Senhor presidente, eu gostaria de, inicialmente, estar aqui cumprimentando os nossos amigos organizadores do Encontro de Motos de Vinhedo, em especial o Tito e a Sônia, por mais um ano de realização. A gente sabe todo o trabalho que dá a organizar um evento dessa magnitude, o risco envolvido, o investimento feito, a correria que é. E pena que, neste ano, o público foi bem menor do que anos anteriores, naturalmente em função do problema que a gente está tendo com a falta de combustível, que tem afetado todos os eventos, eu senti isso também na sexta-feira, no meu estabelecimento, como muitos outros em diversos tipos de estabelecimentos estão sentindo, e não foi diferente o evento que estava, novamente, muito bem estruturado, bem organizado. Estive presente no domingo com a minha família, um evento familiar, onde a gente pode ir tranquilamente com a família, levar crianças, tudo sempre com muita tranquilidade. Mas que, em termos de público, conforme eu pude até conversar com alguns organizadores, foi bem abaixo do esperado, naturalmente, em função desse problema que a gente está vivendo, nesse momento. Mas fica o registro aqui, novamente, das nossas congratulações com os organizadores, porque, novamente, é um evento muito bem organizado e estruturado. Sr. Presidente, nós tivemos, na semana passada, a comissão de assuntos relevantes aqui, que trata da questão do transporte público da nossa cidade, esteve novamente reunida, dessa vez, na Secretaria de Transportes aqui da nossa cidade, com o secretário e outros membros daquela secretaria, especial os responsáveis pela área, o Douglas e tudo, tratando da questão, mais especificamente, da tabela utilizada pela empresa concessionária para a precificação, para poder chegar aos preços de passagem, já que é uma tabela bastante técnica. Então, tivemos lá também presente um representante, um gerente da empresa concessionária, onde pode ser indagado sobre vários aspectos. Estiveram presentes, eu estive presente como presidente da comissão, e também os vereadores Rui Macaxeira, Edson Pecer, e creio que nessa, especificamente, os vereadores Rubens e Flávia tinham compromisso no mesmo horário, já marcados, não puderam especificamente nessa estar presentes, mas vêm participando de todas as demais. Acho que foi uma reunião também bastante produtiva, ali, para esclarecer vários pontos, e para, mais uma vez, levarmos para o representante da empresa vários pontos de descontentamento dos usuários de transporte público de Vinhedo, em vários aspectos. Nós sabemos que o trabalho dessa comissão, ele não consegue mexer muito no serviço prestado atualmente, uma vez que ele é regido por um contrato, um contrato de quase 20 anos atrás. Eu acho que um grande erro, no meu ponto de vista, não foi nem tanto na elaboração inicial desse contrato, há 20 anos atrás, mas há quase 10 anos atrás, 8 para 9 anos, quando foi feita a renovação desse contrato, nos termos que havia sido criado. Porque a gente sabe que os problemas da qualidade ruim, no meu ponto de vista, pelo menos, do serviço de transporte prestado por essa empresa em Vinhedo, ela vem de longa data, vem de muito tempo. Então, mesmo há 8, 9 anos atrás, eu acho que já caberia ou um novo processo solicitatório, ou menos que se aproveitasse aquele momento para fazer alterações no contrato, sobretudo no que tange à colocação de penalizações pelo descumprimento. Por que você adianta fazer um contrato e dizer que você tem que fazer isso, isso e isso? Está ok. Só que se não fizer, qual a pena? Nenhuma? Óbvio. A empresa vai fazer aquilo que interessa a ela. Então, esse é um dos pontos mais críticos do contrato atual, e que agora vai estar vencendo no próximo ano, já está em andamento, um trabalho tanto pela secretaria, que veio realizando uma série de reuniões com a população para coletar informações, para ouvir, participei até de uma delas. E como o trabalho dessa comissão, existe até auxiliando essa comissão alguns jovens que vêm fazendo um trabalho muito bom, voluntariamente, buscando informações. Eu acho que vai auxiliar bastante o trabalho da comissão e também da secretaria na elaboração do próximo edital. E esse momento que a gente vive, ele é muito importante, porque é esse edital, esse novo edital de licitação, que vai dar bases para o próximo contrato. Então, esse é o momento que a gente tem que conversar, tem que discutir, que tem que levantar todos os pontos, para que seja colocado no próximo edital de licitação. Não que a gente não possa e não deva estar acompanhando o serviço prestado já, só que a gente fica limitado ao que prevê o contrato atual. Que, como eu disse, se não foi mudado lá atrás, nesse momento onde houve a renovação, agora a gente fica preso a ele. E até algumas pessoas falam, mas é possível romper com esse contrato, a prefeitura romper. Só que para você romper um contrato, você tem que, como o próprio promotor de justiça, quando tivemos uma reunião com ele, algum tempo atrás, ele próprio fez esse comentário, tem que ter o claro descumprimento das cláusulas contratuais, para que possa dar embasamento a isso. E para isso, daí teria que contratar outra empresa em situação emergencial. Não é algo tão simples assim. A gente hoje consegue trabalhar em cima do contrato atual, exigindo o cumprimento, que, no meu ponto de vista, a empresa já não cumpre exatamente da forma que deveria. Mas, sobretudo, trabalhar para o próximo. E, nesse sentido, acho que a comissão vem trabalhando. Tínhamos uma reunião marcada para amanhã com uma pessoa em Valinhos, que é profunda conhecedora dessa área de transporte público, até para a gente conhecer melhor a experiência de Valinhos, que trocou de empresa recentemente. e que, pelo que consta, pelas informações que a gente tem, por um serviço de bem melhor qualidade. Mas, hoje, nós fomos a pedido dessa pessoa, desmarcada a reunião, que está com problema também, em função de locomoção, por falta de combustível. Mas, estamos aguardando que remarque uma próxima data, para a gente estar visitando também essa pessoa, para estar conversando e buscando as informações. Enfim, estamos fazendo o que é o trabalho de um vereador, através dessa comissão, nesta área. Estive presente também, estou presente na semana passada, juntamente com o vereador Paulinho Palmeiras, também esteve presente, o vereador Sandro Rebeca, que, inclusive, trabalha no local. Estivemos presente no CEPROVI, numa solenidade de lançamento do programa Inova Vinhedo, o programa da Secretaria de Indústria, Comércio e Agricultura, que está sendo desenvolvido justamente através de recursos direcionados através de uma emenda impositiva, aprovada por essa casa. Todos sabem que é uma secretaria que tem um orçamento muito baixo, e que não tem recursos, basicamente, para aplicação em novos programas. Então, esse valor, embora um valor, comparativamente com outras áreas, extremamente baixo, mas para essa secretaria, que não tem recurso nenhum, permite aplicar em programas como esse, que, para quem não conhece, eu sugiro que procure conhecer. É um programa muito interessante, e ele está sendo, inclusive, inovador, porque, pelas informações que tivemos, é a primeira cidade que será feita exatamente neste formato. Porque não é um simples curso de treinamento, ou alguns cursos de treinamento de capacitação. É um programa onde você tem palestras, você tem curso teórico, tem aulas teóricas, e depois você tem um acompanhamento de um técnico do SEBRAE na própria empresa, para verificar ali os problemas de cada um. São 95 vagas em quatro setores diferentes da economia, tanto do comércio, como de serviços, e agricultura também. Então, a gente espera que, sobretudo os micro e pequenos empresários, façam bom uso dessa ferramenta que o município está oferecendo, porque isso tem um custo, que está sendo custeado por recursos públicos do município, em parceria com o SEBRAE, mas tem um custo. Então, o que a gente espera é isso, que seja muito bem aproveitado, e ficamos contentes de saber que essa casa pôde contribuir nesse sentido de viabilizar este programa. Concede uma parte, vereador? Sim, por favor. Quero parabenizá-lo, e aqui talvez muitas pessoas não saibam dessa informação, mas, quando o senhor passou para aquela secretaria e já pensava nesse curso, já pensava nessa grande inovação, como o senhor mesmo disse, aqui para a cidade de Vinhedo, foi uma das pessoas que mais brigou, conversou e convenceu os outros vereadores a fazer uma emenda impositiva no valor de R$ 100 mil, para uma secretaria muito importante e estratégica do município. Então, quero aqui cumprimentar a Vossa Excelência por ter essa visão inovadora, que talvez outros vereadores que não passaram por aquela casa, ou outro secretário não teve também. Então, quero aqui cumprimentá-lo pela ideia e cumprimentar os nobres pares também, que foi aprovado por unanimidade nessa casa. Obrigado pela parte, vereador. Agradeço o comentário, senhor presidente. De fato, no breve período que tivemos ali, além da elaboração da nova lei de incentivos, a gente trabalhou também na criação, digamos que, do embrião desse programa, e na época não havia orçamento suficiente, mas é algo que desde associação comercial, tudo a gente gostaria de viabilizar, porque é um tipo de programa que para um micro e pequeno empresário, ou um MEI, para ele pagar do bolso, sobretudo no momento que a gente vive, é muito custoso, o valor é alto, ele acaba não tendo condições para isso. Então, daí vem a importância dessa iniciativa do município, da administração, através dessa secretaria, de estar promovendo. Senhor presidente, gostaria de comentar também, brevemente, nós tivemos a visita do secretário de Saúde na semana passada, estavam presentes alguns vereadores nessa casa, e independente do fato em si, eu já quero aqui cumprimentar o secretário e elogiar essa iniciativa, de vir, ele próprio, tomar a iniciativa de vir aqui apresentar aos vereadores determinadas mudanças. A gente pode até concordar ou não com essas mudanças, mas só da iniciativa de vir aqui e explicar por que está sendo feita, como vai sendo feita, os motivos, a gente já deve aqui elogiar essa iniciativa, e que tem feito em várias situações, e que eu acho que deveria servir de exemplo, também para outras áreas, para outros secretários, venham na casa, quando tem algo importante, alguma mudança estratégica, alguma coisa que vai afetar a vida da população, venham aqui conversar, explicar, mostrar que eu acho que pode evitar certos problemas para eles mesmos, na medida que tomam essa iniciativa. Nesse caso foi a respeito da mudança que vai ter no sistema de distribuição de medicamentos, que hoje é feito em, salvo engano, cinco ou seis pontos, correto? Na cidade, cinco? Enfim. E que vai ser reduzido em três locais estratégicos, aqui na cidade. Ali no São Mateus, aqui no posto central, aqui na Planalto, no chamado Postão, e na Capela. Como vier de uma cidade pequena, uma cidade com 80 e poucos quilômetros quadrados, eu acho que consegue atender bem a população e facilita bastante no controle, no controle dos medicamentos, controle da distribuição de estoques, e isso é necessário também em função da carga horária bastante reduzida dos farmacêuticos, que por lei eles têm uma carga, os farmacêuticos da rede pública municipal, uma carga horária de apenas quatro horas. Então foi necessário até por esse aspecto e com isso vai poder, em alguns pontos, até ampliar o horário, em alguns locais, para que a população possa, mesmo quem chega do trabalho mais tarde, ter a possibilidade de retirar o medicamento. A princípio me parece algo positivo, agora, é claro, tem que se avaliar o resultado e estar pronto também, para que se tiver que fazer qualquer ajuste, está pronto a observar e fazer. Permita-me, par de, vereador? Por favor. E vale orientar também que, essa tomada de decisão do secretário, cada farmácia, você não vai ter que pegar um remédio aqui e lá na Capela pegar outro. Todos os remédios vão ter especificamente nesses três locais. Então você vai ter lá, sobretudo, se o insumo de remédio, que se chegar na sua receita, vai estar todos ali, desde que tenha na rede. Então não vai ser mais, tem remédio tal lá no Novinhedo, tem lá na Capela, vai ter tudo em um lugar só. As três farmácias vão estar completas com todos os insumos de remédio. Correto, vereador. Eu agradeço o complemento, importante, sem dúvida, é outro detalhe muito importante, que antes tinha que ir em vários pontos para conseguir pegar, no caso de uma receita que envolve vários medicamentos, e hoje todos os pontos vão ter todos os medicamentos. Então acaba até nesse ponto também, facilitando, o vereador Macaxeira colocou muito bem, eu agradeço o complemento. E por fim, senhor presidente, eu gostaria apenas de falar da minha grande preocupação com o momento que a gente está vivendo, com os rumos que essa questão está tomando. Eu acho muito justa a reivindicação dos caminhoneiros, mas que não é só deles, nós temos diversos setores sofrendo muito nesse país. Microempresas e pequenos empresários, é raro o segmento que não está sofrendo demais, demais. A gente vê aí muitos fechando, outros colocando dinheiro do próprio capital. Enfim, eles não deixam de ter razão, mas eu acho que há que ter equilíbrio, bom senso nesse momento, porque senão a situação pode sair do controle. Pode sair do controle. Tem muita gente aí fazendo festa, mas calma, calma, vamos ter prudência, porque depois que se descontrolou, para você retomar o controle institucional do governo é muito difícil. Esse é o meu ponto de vista, senhor presidente. Obrigado, boa noite.